Fica pra cima! Boa, Matias, boa! Bora, Almeidão! Pressão, bicho, tudo existe não! Descansa depois, vamos rastrar esse cara! Se liga aí pra ele não te amassar, porra! Gira de novo, vai pro terra, vai pro terra, vira, vai pro terra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! BITO! GOOOOOOOL! BOLO CONSOR! Olha, Matias, não para, não para, não para, bicho! Não para, vambora! Tá na tua, tá na tua! Olha aí! Tá na tua! Não para, Matias! Descenda essa porra, bicho! BOLO PRO DURAMATIA! Bora, Matias! Abatele aí, porra! Bora, Guerreiro! BOLO! BRUNIO! BOLO! Martias, bicho, não para, não para! Dile que vão quatro minutos! BOLO CONSORER MATIAS! Abatele aí! Vão quatro, vão quatro, faltando! GOOOOOOOL! 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 Vai! Acredita, Matias! Acredita que vai, porra! Meu braço! Tira o braço, vamos passar. Não deixa ele estourar essa porra, bicho. Grudinho, bota o ombro na coxa dele e vai pesando. Vai pesando pra cima dele. Vai, vai, vai! Vamos morrer a batinha! Vai, 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 vai! Vamos se ligar aí, juiz. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Faltam 3 e vai perdendo 2 a 0. Matinha, 3 minutos, Matinha, 3 minutos! Bruninho, vai lá, amando! Vai, acredita? Boa! Boa porra! Vamos, vamos, Bruninho! Vamos, Bruninho! 2 minutos e meio. Matinha, 2 minutos e meio, Matinha! Matinha! Tira essa porra, vai tirando o braço! Vai tirando o braço! Matinha! Dizem que é 2 minutos e meio a 2 a 0. Matinha, 2 minutos. Matinha está perdendo. De novo, de novo. Vem, vem, vem! Pega agora! Pega, pega, pega!